Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em versão gravada. E o golpismo não para e tenta, a todo custo, reverter a derrota que sofreu no dia 30 de outubro. Porém, não está sendo fácil. As reações das instituições brasileiras, da comunidade internacional e dos próprios autores da vitória contra o nazi-bolsonarismo estão enquadrando os golpistas. Bom, a boa notícia a começar de agora é a seguinte. Os bloqueios nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram totalmente eliminados. E isso só está acontecendo, a Polícia Rodoviária Federal só está trabalhando direito por uma única razão. Porque o tal do Silvinei, o chefão da Polícia Rodoviária Federal, nomeado por Bolsonaro, foi colocado em férias compulsórias. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo um bom trabalho e está combatendo os atos que a própria PRF e o Ministério Público já chamam de atos terroristas. Esse é um ponto. Mas o principal ponto é o seguinte. Ontem o Brasil foi surpreendido, na verdade não tão surpreendido, né? Já era esperado alguma coisa assim. Mas acabou sendo um pouco mais virulento do que se esperava o ato do Partido Liberal, o Partido de Bolsonaro, na pessoa do Valdemar da Costa Neto, protocolaram no TSE uma queixa pedindo anulação de metade das urnas da eleição do dia 30 de outubro. Metade. Na verdade, um pouco mais da metade. 279 mil urnas. Eles querem anular tudo o que havia nessas 279 mil urnas, mas não apenas isso. O pior dessa história, o mais evidente de que é uma tentativa grosseira de golpismo, é que as mesmas urnas não estão sendo culpadas por nada no primeiro turno. Então, o que o partido do Bolsonaro disse à justiça eleitoral, é que as urnas só deram problema no segundo turno. Porque se fizesse isso em relação também ao primeiro turno, teria que anular a eleição de governadores, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores. Então, eles tentam anular só a eleição em segundo turno, e aí vai atingir pouco os seus aliados, porque a maioria dos aliados bolsonaristas nos governos estaduais se elegeu no primeiro turno. Então, vale a pena comprar alguma briga com os governadores bolsonaristas que se elegeram em segundo turno, e na verdade eles se elegeram com facilidade. Então, não se acredita que haverá grande problema desses governadores bolsonaristas por o Bolsonaro querer anular as eleições em segundo turno. O grande prejuízo disso seria, se evidentemente houvesse a mínima possibilidade disso acontecer, o grande prejuízo seria para o Lula. E o Bolsonaro ganharia um presente enorme. Mas, na verdade, tudo isso visa, assim como os atos de violência que estão aumentando muito, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público Federal já estão chamando os atos bolsonaristas de atos terroristas. Agora, as pessoas estão começando a ser presas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, já estão começando a prender bolsonaristas e vem mais por aí. O STF e o TSE preparam, inclusive, prisões dos financiadores desse processo. Mas há uma tentativa muito clara de tumultuar e talvez até inviabilizar a posse do Lula. Eles estão pretendendo ir aumentando aos poucos o nível de tensão no país para tentar impedir a posse do Lula. Mas o ex-presidente Lula tem uma surpresinha para esse pessoal. E essa surpresa, minha amiga, meu amigo, vai se fazer presente no dia da posse do ex-presidente Lula. Já há tratativas, tratativas muito claras e que vão mudar esse jogo, vão barrar o golpismo, porque tudo que for feito em termos de golpismo no país passa pelos militares. Sabemos que há militares da ativa dando declarações golpistas, inclusive violando a lei. Mas é uma parte dos militares. Porém, é muito preocupante. É muito preocupante porque há, sim, uma quantidade muito grande de militares amotinados querendo inviabilizar a democracia e impedir o Lula de tomar posse. Porém, o que vem por aí deve enquadrar com muita força os militares. E o nome disso responde por três letras. E-U-A. Estados Unidos da América. Muito bem. Tudo o que está acontecendo no Brasil seria muito diferente se o Donald Trump tivesse vencido a eleição de 2020, de novembro de 2020. Com a derrota de Trump e com o fato de que a extrema-direita norte-americana está dando tanto trabalho para o governo Biden quanto a extrema-direita brasileira está dando para as nossas instituições, apesar disso o Biden se elegeu e foi feito um consórcio de países internacionais. É isso que você está ouvindo. Tem um consórcio internacional formado para legitimar a vitória do Lula e para barrar atos golpistas. E essa grande coalizão internacional, eu já digo isso para você aqui em primeira mão, essa grande coalizão internacional, composta basicamente por Estados Unidos, União Europeia e China, prepara uma paulada para dar na cabeça dos golpistas brasileiros. Primeiro lugar, a vice de Biden vem para a posse do Lula. É uma deferência muito grande a vice-presidente dos Estados Unidos e ainda se cogita, dependendo de agenda, que o próprio Joe Biden venha à posse de Lula. Há expectativas de que o presidente da França possa vir, o presidente da Espanha possa vir, primeiro-ministro da Alemanha, presidente, o vice-presidente, o primeiro-ministro da Alemanha, o Scholz, não é? Então, Macron da França, e vem também, muito provavelmente, o primeiro-ministro espanhol, não é? E, com tudo isso, essa posse do Lula vai se transformar num evento de escala mundial que vai colocar os golpistas, principalmente os militares golpistas, debaixo da cama. Então, o que eu quero aqui, minha amiga, meu amigo agora, é passar para as informações, para as notícias, que corroboram tudo isso que eu estou dizendo para você, e eles não perdem por esperar, é só isso que eu quero te dizer. Eles não perdem por esperar, porque o Lula, quietinho, falando pouco, no cantinho dele, está preparando uma vacina antigolpista que o Bolsonaro vai ficar perplexo com o que vai acontecer. O bolsonarismo e os golpistas vão ficar perplexos, porque o mundo vai dar um apoio de tal ordem para o Lula, que vai ficar praticamente impossível eles tentarem tumultuar a posse do ex-presidente. Então, vamos para essas informações. Em primeiro lugar, nós temos aqui o seguinte, O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tira férias em meio a investigações sobre a omissão e o uso indevido do cargo. E é só por isso, minha amiga, meu amigo, que aconteceu o que eu vou mostrar para você. Só explicando que a informação foi confirmada pela corporação, que não informou o motivo e nem por quanto tempo Silvinei Vazquez permanecerá afastado das atividades. Mas esse sujeito, amigo do Bolsonaro, nomeado por ele, e que começou a fazer corpo mole e deixar o terror rolar nas estradas brasileiras, esse sujeito, além de ter sido afastado, ele vai responder a um processo. Ele dizem que ele decidiu tirar férias do cargo em meio às investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre a omissão dele e o uso indevido do cargo. Quem assumiu foi Marco Antônio Territo, diretor-geral substituto. E com isso as rodovias federais estão livres de bloqueios e interdições, diz a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal, ela tem agido de uma forma, depois da saída do tal Silvinei, que nem lembra a mesma PRF. As estradas foram liberadas na noite de terça-feira 22, e esses protestos haviam sido retomados na última sexta-feira. Não há mais bloqueios ou interdições nas rodovias federais brasileiras, segundo a PRF. E com isso, vejam bem, o Ministério Público do Estado de Rondônia apura o ataque a uma adutora de água e enquadra o caso como um possível crime de terrorismo. Episódios de violência em frente a quartéis em rodovias escalaram nos últimos dias e acenderam o alerta das autoridades. Em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal comparou também o formato dos ataques ao de terroristas. Então, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público estão combatendo os atos terroristas dos bolsonaristas e prendendo em larga escala. Essa matéria aqui dá conta de que já está havendo uma série de prisões de bolsonaristas e a cereja desse bolo vai ser a prisão que vai acontecer mais cedo ou mais tarde dos empresários que estão promovendo e financiando todos esses atos antidemocráticos. Mas o PL ontem deu mais um passo. O dono do PL, o Valdemar da Costa Neto, que empregou o Bolsonaro no partido, inclusive após a derrota dele e que está sendo muito pressionado pelos bolsonaristas que estão no partido dele, que entraram no partido dele e endossou o golpismo do Bolsonaro fazendo um relatório fake que diz que as urnas funcionaram bem no primeiro turno e no segundo turno fraudaram tudo. Então, é uma história que não tem pé nem cabeça. O ministro Alexandre de Moraes exigiu que ele mostre a auditoria do primeiro turno porque o Alexandre de Moraes sabe que o PL e o Valdemar da Costa Neto não fizeram auditoria nenhuma no primeiro turno porque eles queriam atacar só o segundo turno e preservar o primeiro turno. Então, ali já a casa está caindo para os golpistas nesse ponto. E a imprensa internacional está acompanhando par e passo o que está acontecendo no Brasil, pessoal. Está acompanhando muito de perto o que está acontecendo no Brasil e está sendo monitorada a situação no nosso país. Por isso que os golpistas estão, os líderes golpistas, o próprio Bolsonaro, estão todos quietinhos e tal porque eles sabem que a pressão internacional está enorme, está enorme. Então, eles não têm muito o que fazer, mas ainda assim já existe uma demonstração pública. Ontem, quando o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, protocolou a queixa na justiça eleitoral pedindo a anulação da eleição em segundo turno, o filho do Bolsonaro, número 3, o Eduardo Bolsonaro, postou nas suas redes sociais, onde ele não vinha postando nada, uma foto dele e do pai sorrindo por conta dessa ação golpista do PL na justiça eleitoral. Então, aqui, o apoio da comunidade internacional é que vai mudar esse jogo. Por exemplo, o Lula, sobre o pedido de Bolsonaro a Biden, ele disse que era se humilhar demais porque o Bolsonaro, como nós nos lembramos ao longo desse ano, foi falar com o Biden e pedia a ele para dar um golpe no Brasil, para dar um golpe, para ajudar ele a dar um golpe e tirar o Lula da eleição. Então, vejam, o presidente da república vai a uma potência estrangeira pedindo para essa potência derrubar um governo que nem eleito estava, quando se elegesse, né, e não deu certo e pior, Estados Unidos, China, Europa e outros países emergentes se unem para fortalecer o Lula e sufocar Bolsonaro. No esforço para não deixar margem para uma ruptura institucional no Brasil, líderes internacionais e personalidades se apressaram em enviar telegramas de reconhecimento da vitória do Lula. A estratégia repete o que os governos democráticos fizeram diante do risco que Donald Trump tumultuasse a eleição nos Estados Unidos por conta da vitória de Biden. E há quem diga que talvez o Trump tivesse tido sucesso nos intentos golpistas dele, minha amiga, meu amigo, se não tivesse havido essa mesma ação que tem sido empreendida pelas grandes potências para fazer com que o resultado da eleição no Brasil seja respeitado. E para garantir isso, o Biden, ele vai mandar Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, para a posse do Lula. É um prestígio muito grande e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, virá ao Brasil para a posse de Lula em 1º de janeiro, informaram fontes do Departamento de Estado. A confirmação de Harris como representante do governo Biden deve ser anunciada nas próximas semanas e pretende demonstrar uma reinauguração das relações entre os dois países. Na posse de Bolsonaro, os Estados Unidos foram representados pelo secretário de Estado, Mike Pompeu, o funcionário menor. Então, realmente, o envio da vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil demonstra o empenho da superpotência em impedir o golpismo no Brasil e garantir a posse do Lula. E o Biden, ele já planeja se encontrar com o Lula, mandou avisar que quer se encontrar com ele em breve e isso deve acontecer só após a posse do Lula. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai buscar uma oportunidade em breve para se encontrar com o Lula e a afirmação foi feita pelo conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Em um pronunciamento na Casa Branca, Sullivan disse que esteve em contato com membros do alto escalão da equipe de Lula e que estão formulando planos para o engajamento presencial entre os dois líderes. E com isso, além disso, o Bill Clinton também, outro expoente do Partido Democrata, elogia o Lula, parabenizou e tal. Então, o que está acontecendo aqui, minha amiga, meu amigo, é muito simples. O que está acontecendo é que a comunidade internacional está agindo duramente contra os golpistas brasileiros. Eles podem colocar as barbas de molho, Bolsonaro, o filho, os generais que ficam fazendo ameaças, os golpistas que estão pedindo ajuda para ETs, toda essa gente vai ter que engolir o sapo barbuso, como dizia o saudoso Leonel Brizola. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.